Aí, começou. Bora. Muito bem, vai começar agora o sorteio do almoço do Dia dos Pais. Eu quero convidar aqui agora, atenção, quero convidar aqui um pai pra pegar o cupom. O pai que chegar primeiro vai ganhar um brinde. O pai que chegar primeiro pra pegar o cupom vai ganhar um brinde. Cadê o pai? Cadê o pai? Pra pegar... Opa, chegou um pai aqui. Tudo bem? Qual o seu nome? Raimundo, Raimundo, se prepara pra você pegar primeiro. Raimundo vai sortear agora aqui no meio. Eu quero a urna aqui no meio. O sorteio do... Olha, atenção. Um almoço para o pai com direito a três acompanhantes. Quem vai pegar vai ser o Raimundo, nosso grande amigo. Raimundo, fica, né, tudo? Se preparem. Estamos aqui. Eu quero só explicar pra você que tá em casa. Atenção, pessoal. Estamos fazendo uma live aqui na página do Japão. Essa urna aqui é lá no Japão Grill. No Japão Grill temos um restaurante que a gente almoçou e ganhou um futebol, correto? É positivo, gente. Então vai ser um sorteio ou dois sorteios? Dois sorteios. Dois sorteios. Então vamos lá. Atenção, atenção. A partir de agora... Atenção, atenção. A partir de agora vai começar o sorteio do restaurante do Japão Grill. O mercado do Japão é daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos começar agora. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, você que tem em casa o sorteio do almoço com direito a três acompanhantes. Quem vai pegar o cupom vai ser o nosso filho, Raimundo. Alô, Raimundo. Se prepara aí, Raimundo. Vai ser agora. Pronto, vem cá. Raimundo, é o seguinte. Vem cá, Raimundo. Aqui no meio. Você vai colocar... Erga a manga da sua blusa. Você vai colocar o contato. Atenção, você pega o cupom, beleza? Porque vem de casa. Pode mexer. Vai lá. É um, é dois, três, quatro, cinco. Pegou o cupom. Raimundo pegou o cupom. Atenção, atenção. O ganhador é Claudemir José Correia. Claudemir José Correia ganhou o almoço com direito a três acompanhantes. O Japão Grill, ele mora na rua São Gonçalo. É do Parque Viana. Parque Viana Barberim. Primeiro ganhador, meu amigo Raimundo. Você acaba de ganhar um presente do Japão. Pode pegar aqui. Raimundo, vem cá. Vem cá, Raimundo. Gostou do presente? Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Valeu. Próximo sorteio, quero chamar mais um pai. Mais um pai, rapidinho. Mais um pai para pegar o cupom. Temos mais um grinde aí? Mais um pai para pegar o cupom. O pai que chegar aqui vai levar para casa um kit de chocolate da lata. Chegou? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, correndo. Não podemos perder tempo. Opa, tudo bem? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Cícero. Cícero, você acaba de ganhar um kit de chocolate lácteo. Obrigado. Gostou? Gostou. Opa, parabéns do Cícero. Cadê as palmas para o Cícero? O Cícero ganhou um kit de chocolate. Segura aí. Pede para alguém segurar. Então põe ali do lado. Que agora é o sorteio. Quem será que vai ganhar um almoço com direito a três acompanhantes? Cadê a urna? Vem para cá. Traz a urna. Mais um sorteio. Ô Marcão. Mais um sorteio do Japão Grill. O Japão Grill, hein? O Japão Grill. Atenção, atenção. Valendo um almoço com direito a três acompanhantes. Tem cupom aqui seu? Tem sim. Então levanta a mão da blusa. Eu vou contar até cinco. Pode mexer aí, tá? Vai lá. O Japão Grill é um, dois, três, quatro. Ó, tem um cupom aqui pendurado. Não é seu não, né? Não, não é meu não. Então deixa ele cair. De novo. É um, dois, três, quatro, cinco. Pegou. Quem será o ganhador? Atenção, atenção. Tá válido, bacana. O ganhador é Jonathan Augusto. É você? Não. Não. Você ganhou o chocolate. Cadê o chocolate? Feliz dia dos pais. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, querido. Quem ganhou foi o Jonathan. Jonathan, ele mora no São José 115, é de Jandira. Parabéns, Jonathan. Vai almoçar amanhã com direito a três acompanhantes. Agora vamos sortear o do Japão. Agora vai ser sorteio do Japão. Rapidinho. Eu quero mais um pai aqui. Mais um pai. Dois sorteios. Opa, tudo bem? Qual é o seu nome? Márcio. Palmas pro Márcio. É ruim, rapaz. Cadê a torcida do Márcio? Tá ruim, rapaz. Tá ruim? Feliz dia dos pais. Tá feliz? Tá feliz? Nem mais. Cadê o presente do Márcio? Cadê? Você acaba de ganhar um kit de chocolate da Lacta. Gostou do presente? Gostou do presente? Filé. Filé? Então se prepara pra pegar o cupom. Vamos lá. Vai virar urna. Vai virar urna aqui? Então vamos filmar aqui virando a urna. Olha quantos cupons, pessoal. Ó. Tudo isso aqui foi que a gente gastou 50 reais. Cada cupomzinho desse foi 50 reais em conta. A câmera bem. Rapaz, é muita gente, hein? É, muita gente. Você sabe dar uma mexida? Rapaz. Rapaz. Vamos ver essa coisa dessa. Aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Ajuda aí, ajuda aí. Vamos lá, pessoal. Rapidinho. São dois sorfeitos. Vamos lá. Dá sorteio. Vamos lá. Eu vou contar até tudo ainda. Tá mexendo mais aí. Aqui eu vou pedir pra vocês jogar tudo isso. Calma. Agora sim. Junta tudo. Agora arrumou. Junta tudo. Junta tudo. Não podemos perder tempo. O sorteio está sendo registrado. Estamos ao vivo, Ricardo. Estamos ao vivo pela pasta do Japão. Vamos lá. Vamos lá. Mas só que isso que deu embaixo está aqui. Todos tem que estar no cartório. Todos tem que ser no cartório. Atenção, atenção. Vamos lá, equipe. Ele vai pegar só um cupom. Dois. Dois. Não, vai ser um cupom. E depois pra ajudar tudo de novo no cachorro. Atenção, atenção. É um. É dois. É três. É quatro. Cinco. Pega só um. Um. Só um. A pai vai pra colocar de volta. Vai ser virar roubado. Quem ganhou o almoço amanhã com o direito da três. Três acompanhantes. Foi. O nome aqui está meio confuso aqui, galera. Atenção, equipe. Me ajuda aqui. É José? É José? É. José? José. O José da onde? Rua Malha. Alô, José da Rua Malha. Você ganhou o almoço amanhã. Três acompanhantes. José da Rua Malha. Então temos aqui o ganhador. Vamos ligar pra você, meu querido. Guarda aqui. José vai almoçar amanhã. Vai pagar nada. Tem até cupom do carro aqui dentro. Tem até cupom do carro aqui. Pessoal, estamos aqui no Japão de Baderi. Acontecendo agora o sorteio do almoço dos pais. Daqui a pouquinho tem almoço do Vinho Canguera. Parabéns. Muito obrigado. Você ganhou. Você está de parabéns. Está animada. Gostei do seu jeito. Gostou? Gostei com o seu nome. Vitória. Vitória mora onde? Tandira. Olha pra lá, manda um tchau aí na pasta do Japão. Tchau. Grande Vitória. Valeu, Vitória. A Vitória é uma vitória, é uma bênção de Deus. Grande Vitória. O segundo sorteio. Cadê mais um pai agora? Mais um pai. Opa, vem cá, você é pai? É, pai. Tu é pai mesmo? É eu. É mesmo, vem cá, é papai. Quantos filhos? Um. Um, qual o nome? Isaac. Isaac. Olha aí, dia dos pais. Feliz dia dos pais pra você, meu querido. Cadê o presente dele? Parabéns pra você. Feliz dia do papai. Dá um sorriso pra câmera. É isso aí. Guarda ali. Tem alguém aqui da família pra guardar? Guarda o presente dele aí. Guarda o presente dele. Mais um sorteio vai começar aqui no Japão. Ó, é o seguinte. Vai levantar a mão pra cima. Vou botar até cinco. Você pega só com o começo. É de graça, né? Então, atenção, atenção. Atenção, sorteio é um. É dois. Três. Quatro. Cinco. Joga pra cima. Pega só um. Opa, pegou. Tá válido. Certinho, galera. Certinho. Válido. Muito obrigado, Felipe. Feliz dia dos pais pra você, beleza? O ganhador ou a ganhadora? É o ganhador. É bem que é só pai que tá ganhando mesmo, hein? É o Cícero. Cícero Ferreira Lopes, da Rua Silene. Rua Silene, Parque dos Camagos. Olha aí. Amanhã você vai almoçar no Japão. Vai trazer três acompanhantes. Tá aqui, guarda aqui o nome dele. Não perde. Gente, valeu. Daqui a pouquinho eu volto com mais sorteios. Vamos sortear isso aqui. Vamos mostrar como é que aqui, ó. Daqui a pouquinho o sorteio da adega com nove garrafas de vinho. Quem comprar um vinho da marca Canguera pode ganhar a adega. E daqui a pouquinho o sorteio do vale-compras e 300 reais de hortifruti. Valeu. Eu volto já já. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Parabéns. Valeu. Valeu, bode. Amanhã tem almoço, né? Amanhã tem almoço. Só os pais ganharam, hein? Opa, que bom. Que bom. Tudo o nome do que eu sorteio é o nome do pai, né? Não manda pai.